Olá minha gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse sabão líquido Ó gente, tem que usar massa, manda o vapor da soda, vocês tem que ter cuidado, tá um pouco longe O vapor da soda aqui Minha mãe tá fazendo aqui um sabão líquido e eu vou ajudar ela Aqui gente, a receita eu passo daqui a pouco pra vocês, certo? Trouxe aqui um sabão líquido já prontinho, pra mostrar pra vocês Olha só, ela colocou aqui ó, primeiramente ela colocou meio quilo de soda cáustica Aí colocou um litro de água quente pra derreter a soda cáustica, certo? Depois, um litro de óleo, também fervendo, tudo quente, gente Minha mãe falou que gostou, tudo quente Aqui eu aproveitei aqui o balde já sujo, que eu fiz outro sabão em barra na gorinha, certo? Vai pra vocês logo logo, certo? Aí, esse é o processo aqui ó Primeiramente, meio quilo de soda cáustica Ó, você vai pro vapor e já passou Depois, um litro de água quente, tudo quente A soda cáustica aqui, gente, é em grão, certo? É em escama, certo? Aqui eles usam aqui, essa soda granulada A gente colocou meio litro de soda cáustica Meio quilo, certo? Depois, um litro de água quente e um litro de óleo quente Aí você mexe bem, mexe bem Aí, ela vem ali agora com um litro de álcool Álcool, sabe esse álcool de posto de gasolina? Esse mesmo, certo? Olha só Olha só Ela colocou aí ó Lembrando que tem que usar a luva Eu tô sem luva aqui, gente Mas é porque a madeirinha tá longe, então não tem perigo Olha aí ó Ela vai pôr no álcool E o álcool vai Olha só gente, que legal Olha o processo aí ó Olha o vapor da soda É por isso que é bom usar a máscara, sabe? Máscara, eu não tô usando que eu tô aqui um pouco de longe Tá o álcool livre Então não tem problema O álcool, vocês tão vendo que ela tá pondo aqui Moderadamente Certo? Olha só Depois eu vou mostrar pra vocês Se pôr tudo de uma vez Ela falou que sobe e derrama, certo? Então tem que mexer Bem Realmente o vapor é meio forte mesmo Vocês têm que usar a proteção mesmo Eu tô aqui de longe Ó Não esquece isso aqui ó Óculos Tem que ter gente O óculos eu tenho esquecido Mas tem que ter Um litro Um litro de álcool Aí mexe bem Mexe bem Aí agora vem Quatro litros de água quente Gente Ó Eu vou mexer bem Até dissolver aqui Ó Você vê que tá dissolvendo Baixou aqui Tô um pouco assim de lado Porque O vapor Ó Quatro litros de água quente Ó Certo? Muito cuidado Certo? Viu Agora mexe bem E agora Corina O que é que faz? Agora Mexe bem Né? Mexe Mexe Ó Vai mexer bem agora Bastante Então você tem um banquinho Pra sentar Aí agora Qual que é o processo? Quanto tempo demora pra pôr água fria? Aí gente Ela falou que quando começar a engrossar aqui Vai pôr água fria Certo? Agora já Pra dar um choque térmico Segundo o que quiser Você mexe bem Agora gente Aí ó Água fria aqui ó Ó Água fria ó Ó Olha só Esse aqui É receita gente Que dá certo Aqui não tá fazendo teste não Certo? E agora Corina Depois eu vou mostrar Olha ó Mostra aqui pra ela Que ele Gabi Qual aí? Meu caminamento aqui Olha ó Olha como é que tá ficando Você vê que já tá fazendo testemunha Certo? Agora passou o perigo Sabe? Então agora Agora gente Aqui é bastante água fria Sabe? Olha só Olha ó Olha como tá grosso já aqui ó Olha como tá grosso Olha ó Aqui gente Olha como tá engrossando já aí Ó Olha ó Aqui gente Agora Segundo minha mãe Tem que pôr água De acordo com o sabor Com o jeito que você quer o sabor Olha ó Olha como engrossou aí ó Certo? Você me desculpa aí ó Tomei perdido porque Eu não tenho costume Eu tô passando pra vocês Porque Olha eu tenho força aqui ó E aí eu tô filmando Porque se for Olha ó Você vê que já tá enchendo ó Olha o tanto de sabor Sabão que vai dar Sabão líquido gente Aqui ó Certo? Caseiro Olha ó O balde tá cheio Aqui gente O sabão é assim Não tem um ponto certo Aqui é o ponto Que você vai querer o sabão Certo? Como você vê que tá Olha ó Olha Aqui é só com um litro Meio litro de soda cálcica Um litro de álcool Certo? Um de óleo só Um litro de óleo Olha o que vocês fazem aqui ó Olha só O que nós fizemos Tava de noite A gente colocou pouca água Ficou meio que pastoso Olha ó Meio pastoso Ele não ficou bem líquido Certo? Mas o que ela fez aqui Ficou bem líquido Olha ó Aqui é o que ela faz Olha ó Certo? Olha ó Bem líquido mesmo Aqui é que eu tinha que ter posto bastante água Por isso que ele ficou Querendo empedrar Mostrar pra vocês Já tem aqui o resultado Aqui ó Pra lavar quintal Opa A água é essa aqui Ó Pra lavar quintal Isso é uma beleza aí ó Ó Ó só Ó como faz com ele Olha ó E é rápido gente Olha ó Ó Olha ó Enquanto Olha ó Muito bom o sabão Apenas com Um litro de óleo Meio quilo de sol da cálcio Que é potássia Que é aquilo que eu tô achando Granulada Certo? Eu faço 50, 60 litros de sabão Vamos lá ver o sabão lá Olha ó Gente Tudo isso aqui é sabão Que ela pega Envasia As pessoas da pizzaria Doam os tamborzinhos pra ela Certo? Minha mãe possui bastante coisas Certo? Aqui Tudo isso aqui ó É mais É mais sabão Tudo guardadinho aqui ó Bastante Aqui tem as vassouras Mais garrafas Que as pessoas estão doando pra ela Aqui tem bastante garrafas ali ó Pra ela mostrar Já preparadinha Isso aqui ó Tudo isso aqui é sabão também ó Sabão líquido aqui ó Esse tamborzinho ó Tudo cheio Esse aqui foi o que nós fizemos Tá bom? Então é assim gente Não esquece de Inscrever no canal Certo? Ativar o sininho Gente Eu canal É canal José Maria Lima Eu também mexo com construção Mas só que o meu canal Não tá especificamente construção Então Eu tô postando alguma coisa Porque Tem vários gostos Se eu postar só pra construção Tem gente que não gosta de construção Tem minha mãe Minha mãe gosta de plantas Então eu tenho que Intensificar Fazer variedade no meu canal Porque meu canal não tá especifico Certo? Abriu o canal E tô por aí Gente Vai lá Se inscreve no canal Tem muita coisa boa Certo? Muita coisa boa mesmo Olha o seu like Gente É muito importante E uma Ativa o sininho Pra sair todos os vídeos Travou pra vocês Tem dia que eu posto Um vídeo Tem dia que eu posto quatro Certo? Pode acontecer que Eu não posto nenhum no dia Mas eu tô sempre todo dia Vendo alguma coisa Certo? Entendeu? Se tiver vídeo Eu tô passando pra vocês Tá bom? Um abração Fui Tchau, tchau